Música Sou eu Jair da Rocha Perfeição Sente o grave, sente o médio Esse é o som da perfeição Som da perfeição Som da perfeição Abre o som do porta-mala As novinhas querem dançar Com o som da perfeição Agora vamos começar As novinhas ficam loucas Quando toca o pancadão Toca o pancadão De ladinho gostosinho Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Perfeição Sobe com perfeição Desce com perfeição Sobe com perfeição Desce com perfeição Sobe com perfeição Desce com perfeição Sobe com perfeição E a galera toda agita Com o som da perfeição Perfeição E a galera toda agita com o som da perfeição Uh, 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 uh Vai descendo até o chão Perfeição Sobe com perfeição Desce com perfeição Sobe com perfeição Sobe com perfeição Sobe com perfeição Desce com perfeição Sobe com perfeição E a galera toda agita com Som da perfeição Sou eu Sei da Rocha Sobe com perfeição Desce com perfeição Sobe com perfeição Sobe com perfeição Desce com perfeição E a galera toda agita com Som da perfeição Per-fei-i-i-i-o-m